Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo num local super improvável. Ai, cabelo. Eu há muito tempo que não faço um book haul e eu estou a morrer para fazer um book haul, mas estou à espera de muitos livros e o problema é que eles nunca chegam todos, nunca mais chegam todos para eu juntar a pilha e mostrar. Eu meio que me fartei de esperar, então, para abrandar a minha ansiedade para fazer um book haul, vou fazer com vocês hoje um pequeno unboxing de três livrinhos que eu recebi hoje. Eu tenho quase certeza quais são dois deles, mas o outro, I don't know. Portanto, vamos começar por aqueles que eu sei. Oh, tão pretty! Oh, I'm so excited! Não quer fazer muito barulho. Oh my God, I'm so excited! It's so pretty! Oh my God! Então, o primeiro livro é The Hate U Give, da Angie Thomas, que é uma new release. Este livro saiu há pouco tempo e está a fazer o completo furor lá fora. Eu estou a morrer para ler este livrinho lindo. Foi a Joana, do canal Joana Souza, que comprou para mim e me ofereceu. E nós vamos fazer a leitura conjunta deste livro. Ambas estamos a participar no Diversity Bingo e este adequou-se perfeitamente. Eu estou tão feliz, olhem para ele. Obrigada, Joana. E, já sabes, a nossa leitura conjunta está para muito breve. Uau, por dentro é bem bonito. E é branco. Pretty. Oh, I'm so excited! Para quem não conhece, este livro é inspirado no movimento Black Lives Matter e é a história da Star, uma rapariga negra que vive num bairro pobre, mas que anda numa escola de ricos ou gente rica, não muito bem. O contraste entre estes dois mundos é bastante acentuado e no dia em que a Star presencia o homicídio da sua melhor amiga por parte de um polícia, o equilíbrio entre estes dois mundos vai ficar bastante afetado. Não sei mais que isso, estou super entusiasmada, até porque não é uma coisa que eu leia com frequência e acho que é super importante. Um livro super atual com problemas que são muito reais e que estão a acontecer nos dias de hoje, tão lindo, olhem o marcador que veio, é espetacular. Depois vamos abrir este, super grande, que eu também tenho quase certeza qual é. The Hate U Give é novo, não é? Veio do Book Depository, mas este é usado. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Estou um pouquinho assustada. Oh, não! Ok. So exciting. Portanto, comprei o livro de colorir The Throne of Glass. Oh, é tão lindo! Oh, 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 oh. Ok. Pronto. Este livro foi extremamente barato. 3 euros, 4 euros, qualquer coisa assim. Porque é usado. E eu perguntei, na altura, perguntei à seller se por usado significava que tinha algumas pinturas pintadas e eles não me conseguiam dizer, porque é esta coisa fantástica. Eles têm uns livros nos armazéns e depois não nos conseguem dar detalhes para além do que está na descrição. Então, o que eles me disseram era que, porque estava na descrição, provavelmente era só os cantos que podiam estar assim mais dobrados ou não sei o quê, mas eu já vi que tem aqui algumas coisas pintadas. Duro. Oh, meu Deus. Ok, tem isto pintado. I can live with that. Ops. E tem mais qualquer coisa. Uuuuh. Tem isto pintado. O que não me importa, porque eu também não queria pintar isto. Que horror. Oh, tem esta pintada. E esta também está pintada, mas por acaso está espetacular. Ah, nem sequer estou assim tão desiludida. Também pelo preço que foi, eu não queria dar 10€ por um livro destes novo. Acho que pelo preço que foi, está tudo ok. Oh, esta também está pintada. Mas eu não quero ver as fotos do final, não é? Porque isto pode ter spoilers. E o último livro. Ok, isto é do Book Depository. Mas eu não comprei nada lá. Ok. O marcador. Iiii, so exciting. Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Da Becky Albertelli. Eu não comprei isto no Book Depository. Eu comprei isto, foi não onde? No Abe's Books, acho eu. Mas é possível que o seller onde eu comprei isto tenha sido do Book Depository. Portanto, whatever. Eu quero imenso ler este livro. E este livro vai sair em português, já agora em Abril. Eu adoro esta capa. A capa portuguesa é esta. Vai sair pela Porte Editora. E está quase. E sinceramente eu não sei a sinopse. Sorry. Ok, foram então estes livrinhos que chegaram cá à casa hoje. Eu não tenho mais nada para mostrar para já. Os livrinhos que eu tenho estado a receber têm vindo a acumular ali numa pilha. E eu estou mesmo desdosa do momento em que eu vou fazer finalmente um book haul. Yey. Eu espero que esteja tudo bem por este lado. Nós vemos no próximo vídeo. Muitos beijinhos. Muitas boas leituras. Tchau. E as the long, long nights begin I'll think of all that might have been Waiting here forever lever more Amém.